Ainda lembro aquela noite Era tão perfeito Folhas caindo no quintal O vento batia no meu peito Era o meu tchau pra solidão Mas eu sei que não é fácil Pode ser uma ilusão Acreditar nessa aventura Virava dog com a orelha na mão Pode ser que eu seja um rabisco Dessa imagem sem definição Você espera o mundo colorido Chega o cinza pra mudar o padrão Tudo ficou tão complicado Já nem sabia o que pensar Se estou certo ou estou errado Em qual dos dois acreditar Os sentimentos se misturam Eu sou dali, você é Rambran No paraíso colorido Eu sei que eu sou a cobra e a maçã Pode ser que eu seja um rabisco Dessa imagem sem definição Você espera o mundo colorido Você espera o mundo colorido Chega o cinza pra mudar o padrão Pode ser que eu seja um rabisco Dessa imagem sem definição Você espera o mundo colorido 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 Chega o cinza pra mudar o padrão De repente descobri De repente descobri Que os sonhos podem ser reais Só basta acreditar Fechar os olhos e voar Sonhar, cantar, sorrir e amar Então é só imaginar Que tudo pode ser perfeito É só você saber amar Pode ser que eu seja um rabisco Dessa imagem sem definição Você desenha o mundo colorido Eu chego cinza pra mudar o refrão Pode ser que eu seja um rabisco Dessa imagem sem definição Você desenha o mundo colorido Eu chego cinza pra mudar o refrão